Questão número 1. Considere o sistema de equações. Nós temos a equação menos 3x mais y igual a 15, menos 5x mais 2y igual a 40. Nós podemos resolver esse sistema pelo método da substituição. Observe as duas equações e perceba que é mais fácil isolar o y na primeira delas. Então, é mais fácil que para mim eu pegar essa primeira equação aqui e eu isolar o y. Por quê? Porque se eu fosse isolar aqui, digamos, o x, olha só, tem o 3 que está multiplicando o x, então, já se tornaria mais difícil. E aqui embaixo também, tem 5 multiplicando o x e 2 multiplicando o y. Então, para mim, é mais fácil eu pegar essa primeira equação e eu isolar aqui o valor de y, assim como a gente fez na explicação. Só que lá a gente tinha isolado o x. Então, como que ficaria isolando esse y? Então, se eu quero isolar ele, então ele fica do lado de cada igualdade e o restante fica para o lado de lá. Então, nós pegamos aqui essa equação. Então, fica y igual, daí o 15 e esse menos 3x passa para cá, sendo mais 3x. E aí, depois na questão B, substitua a expressão obtida, então essa aqui, na equação menos 5x mais 2y igual a 40. Então, agora eu pego essa equação e aonde eu tenho o y aqui, eu coloco esse valor que eu encontrei, 15 mais 3x. Então, como que vai ficar? Ó, escrevo a equação novamente, né? Só copiado aqui. Então, é menos 5x mais 2. Então, o 2, ele está multiplicando o y. Então, é 2 vezes, agora, 15 mais 3x. Fecha parênteses, igual a 40. Primeiro, eu preciso resolver aqui essa multiplicação. Então, eu repito, menos 5x, 2 vezes 15 é 30, 2 vezes 6, 2 vezes 3 é 6. Então, 6x igual a 40. Então, aqui, ó, menos 5x mais 6x é igual a 1x, igual a 40, mais 30 passa para cá, sendo menos 30. E 40 menos 30 é 10. Então, o x, ele é igual a 10. E aí, depois, substitua o valor encontrado para x em uma das equações com duas incógnitas e determine o valor de y. Então, foi pego aqui, eu posso pegar qualquer uma das duas equações, tem que dar o mesmo resultado, né? Então, escolhendo a equação y igual a 15 mais 3x, nós temos, que é aquela equação que a gente isolou o y, né? Então, nós temos, aqui no lugar do x, nós vamos colocar o valor que a gente acabou de encontrar na questão b, que era o 10. Então, fica y igual a 15 mais 3 vezes 10, que vai dar 30. E aí, 15 mais 30 é igual a 45. Então, o y é igual a 45 e o x, ele é igual a 10. E aí, o último passo é verificar se os valores encontrados para x e para y, eles satisfazem a duas equações do sistema. Então, pegando lá a primeira equação, no lugar do x eu vou colocar o 10, no lugar do y eu vou colocar o 45, né? Então, vai ficar 3 vezes 10 mais 45. E aí, isso vai dar quanto? Isso vai dar 15. Então, 15 é igual a 15. Então, está correto. Aí, depois, a outra equação é menos 5x mais 2y igual a 40. Então, o x é 10 e o y é 45. Então, menos 5 vezes 10 vai dar menos 50, mais 2 vezes 45 vai dar 90. E aí, menos 50 com mais 90 vai dar 40. Então, vai ficar 40 igual a 40. Então, satisfaz. Esses dois valores, ele satisfaz. Na questão do número 2, ela é para ser feita no caderno, né? Então, usando o método da substituição, encontre as soluções, a solução dos sistemas abaixo. A questão 1 era bem o passo a passo do que eu devo fazer para encontrar a solução. Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui na questão do número 2. Então, a primeira, na questão A, nós temos o sistema A mais B igual a 4 e nós temos A menos B igual a 1, né? Que está escrito aqui. Então, primeira, eu preciso pegar uma dessas duas equações para isolar uma letra. Então, pega aqui a primeira e vamos isolar aqui a letra A. Vai ficar A igual a 4 e o mais B passa para cá sendo menos B. E aí, depois, eu pego a outra equação, que é a de baixo, que nós temos A menos B igual a 1. E no lugar do A, eu vou colocar esse valor que eu encontrei aqui, né? 4 menos B. Então, vai ficar 4 menos B, daí fecho parênteses, aí repito. O menos B igual a 1. Então, vai ficar 4 menos, então, é menos 1B com menos 1B. Vai dar menos 2B igual a 1. O mais 4 passa para cá sendo menos 4. Então, vai ficar menos 2B igual a 1 menos 4, que vai dar menos 3. E aí, o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar B igual a 3 sobre 2. Menos com menos vai dar mais. Então, o valor de B é esse daqui, né? 3 sobre 2. E agora, eu volto, pego qualquer uma das equações e substituo o valor que eu encontrei de B no valor da equação, né? Então, aqui, escolhendo aquela que a gente modificou, que isolou o A, né? Então, é A igual a 4 menos B. Então, eu escrevo ela novamente e agora, no lugar do B, eu coloco esse valor. Então, vai ficar A igual a 4 menos 3 sobre 2. E aí, A é igual. Então, nós temos aqui uma fração, onde o denominador aqui é 2 e aqui é 1. Quando não tem nada, é 1, né? Então, qual que é o múltiplo de 2 e de 1? É o 2. Então, fica 2 divididos por 1, que vai dar 2, vezes 4, 8. Aí, 2 divididos por 2 é 1, vezes 3, 3. E aí, agora, nós temos uma subtração de fração com o denominador igual. Repito o denominador e faço aqui a subtração com o numerador. 8 menos 3 é 5. Então, o A é igual a 5 sobre 2. E aí, na questão B, então, nós temos lá o sistema 3T mais E igual a 11, né? É essa equação. E nós também temos T menos 2E igual a menos 1. Então, aqui nesse caso, é mais fácil. É, eu poderia isolar o Z também aqui embaixo. Mas, né? Vamos isolar aqui o T dessa equação. Então, vai ficar T igual. Então, menos 1. Esse menos 2E passa pra cá, sendo mais 2E. E agora, eu pego a outra equação, né? Que é 3T mais E igual a 11. E aí, no lugar do T, eu vou colocar esse valor que eu encontrei aqui. Então, é 3 vezes T. Então, é 3 vezes menos 1 mais 2E. Fecha parênteses. Mais o Z igual a 11. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. Mais 3 vezes 2 é 6. Então, 6E mais E igual a 11. 6 mais 1Z é 7Z. E esse menos 3 passa pra cá, sendo mais 3. 11 mais 3, 14. E o 7 que está multiplicando, passa dividindo. 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, o Z é igual a 2. Agora, eu volto naquela equação lá que eu isolei o T. E no lugar do Z, eu coloco esse valor que eu encontrei, que é o 2. Então, a equação ficou assim. T igual a menos 1 mais 2E. Então, no lugar do Z, eu vou colocar o valor que foi encontrado aqui. T igual a menos 1 mais 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4 menos 1, 3. Então, o valor de T é 3. Então, T é igual a 3 e Z é igual a 2. Na questão 3, ela fala assim. Quais os números cuja a soma é igual a 6 e a diferença é igual a 2? Então, primeiro, eu preciso montar o sistema pra depois resolver. Na questão 3, ele não nos dá o sistema já pronto pra resolver. Então, primeiro, quais os números cuja a soma? Então, eu vou ter uma soma na primeira equação. A soma é igual a 6. Então, vamos chamar essa soma, né? X mais Y é igual a 6, né? E aí, depois, ele fala. E a diferença é 2. A diferença desses dois valores é igual a 2. Então, X menos Y, que é a diferença, é igual a 2. Então, aqui, eu preciso resolver, né? Então, como X mais Y é igual a 6, eu posso isolar aqui esse X. Mas poderia isolar o de baixo? Tanto faz, né? Mas vamos pegar aqui o primeiro. Vai ficar X igual a 6. Esse mais Y passa pra cá sendo menos Y. E aí, depois, eu pego essa equação e, no lugar do X, eu vou colocar esse valor que eu encontrei, 6 menos Y. Então, como que vai ficar? A equação que nós temos é X menos Y igual a 2. Então, no lugar do X, eu vou colocar esse valor. 6 menos Y. Aí, repito, menos Y igual a 2. Então, aqui vai ficar 6 menos 1Y com menos 1Y é menos 2Y igual a 2. O 6 que está pra cá somando, eu vou passar pra cá subtraindo. Então, menos 2Y igual a... Aí, mais 2 com menos 6 é igual a menos 4. E o 2 que está multiplicando é pra estar dividindo. Menos 4 dividido por menos 2 é igual a mais 2. Então, o Y é igual a 2. E agora, eu volto lá naquela primeira equação que eu fiz, que eu isolei o X. E no lugar do Y, eu vou colocar o 2. Então, a equação é X igual a 6 menos Y. Então, aqui no lugar do Y vai ficar o 2. Então, vai ficar 6 menos 2. E 6 menos 2 é igual a 4. Então, o X é igual a 4 e o Y, ele é igual a 2. E aí, a última questão. Em uma loja, o preço de um cartão de aniversário é 5 vezes o preço de cada cartão postal. Uma pessoa comprou 3 desses cartões de aniversário e 6 cartões postais, gastando ao todo R$ 8,40. Qual que é o preço de cada cartão postal de aniversário? Então, eu preciso encontrar esses valores. São valores desconhecidos. Então, eu posso chamar de A e de B os preços de cada cartão de aniversário e cartão postal. Mas eu poderia chamar de qualquer outra letra. Então, como as informações que nós temos lá, nós podemos considerar o seguinte sistema de equação no primeiro grau. Então, ele fala lá. Uma pessoa comprou 3 desses cartões de aniversário e comprou 6 cartões postais. gastando R$ 8,40. Então, olha só. 3, nós podemos chamar aqui o A de cartão e o P de cartão postais. Então, é 3 cartões de aniversário mais 6 cartões postais. Isso é igual a R$ 8,40. Então, escrevi aqui primeiro. E aí, depois lá. A é igual a 5P. Então, o A é igual a 5 vezes o preço que fala ali do nosso cartão. Ele fala assim, o preço de um cartão de aniversário. Um cartão de aniversário é representado pela letra A. É igual a 5 vezes o preço do cartão postal. Então, o valor aqui de A é igual a 5 vezes o valor do cartão P, que é o cartão postal. Então, aqui nós temos essa equação e essa daqui. E aí, então, aqui já está isolado o A. O A já ficou isolado. Então, eu não preciso isolar ele. Agora, eu só pego essa outra equação aqui de baixo. E no lugar do A, eu vou colocar aqui esse 5P. Então, nós pegamos a equação. Então, vai ficar 3 vezes. Então, no lugar do A, vamos colocar o 5P. Vezes 5P mais, repetimos o restante. 6P igual a 8,4. 3 vezes 5 é 15. Então, fica 15P mais 6P igual a 8,4. 15 mais 6 é 21. Então, 21P igual a 8,4. E aí, o 21 que está multiplicando, ele passa dividindo. 8,4 divididos por 21 é igual a 0,4. E aí, depois disso, eu volto com esse valor lá na primeira equação, que é essa daqui, que foi que está isolada. E no lugar do P, eu coloco esse valor 0,4. Então, vai ficar A igual a 5 vezes P. Então, é A igual a 5 vezes 0,4, que vai dar 2. Então, o preço de cada cartão de aniversário é 2 reais, que era representado pela letra A. E aí, o valor do cartão postal é quanto? É 40 centavos.